Eu te amei E fui feliz tanto, mas não adiantou Agora você vem dizendo que o seu coração Pertence a um outro alguém, e não adiantou Foi bom enquanto durou, que pena Eu acho que vou chorar, voá, voá, que pena Que pena Eu acho que vou chorar, voá, voá, que pena Eu te amei, eu te amei tanto Mas não adiantou Eu te quis, e fui feliz tanto Mas não adiantou Agora você vem dizendo que o seu coração Pertence a um outro alguém, e não adiantou Foi bom enquanto durou, que pena Que pena Eu acho que vou chorar, voá, voá, que pena Eu acho que vou chorar, voá, voá, que pena Você tá fora dessa mina, Cristina Já deu o que tinha que dar Eu vou ficar com Carolina Que é gente fina, que sabe me amar Você tá fora dessa mina, Cristina Já deu o que tinha que dar Eu vou ficar com Carolina Que é gente fina, que sabe me amar Eu te amei, eu te amei tanto Mas não adiantou Eu te amei, eu te amei tanto Eu te amei, eu te amei tanto Eu te amei, eu te amei tanto Mas não adiantou Agora você vem dizendo que o seu coração Pertence a um outro alguém, mas não adiantou Foi bom enquanto durou, que pena Eu acho que vou chorar, voá, voá, que pena Que pena Eu acho que vou chorar, voá, voá, que pena Boça tá fora dessa mina, Cristina Já deu o que tinha que dar Eu vou ficar com Carolina Que é gente fina, que sabe me amar Boça tá fora dessa mina, Cristina Já deu o que tinha que dar Eu vou ficar com Carolina Que é gente fina, que sabe me amar Salalala Salalala Acholalala E aí, ei Salalala Xalalala, uou, 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 xalalala, iê, iê, xalalala, iê, xalalala.